E fala galera do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo galera, e hoje eu estou aqui de volta galera, no FIFA, no FIFA que todo mundo adora galera, naquele chifinha maneiro né galera, hoje eu estou aqui pra mostrar uma coisa pra vocês galera, oi, que tipo assim, lançou a nova temporada né, e olha só, o meu time reiniciou todo o time galera, a gente fica com um time muito ruim né, por isso que eu estou refazendo tudo do time, tá vendo? O meu time estava com, tá vendo que está com 82 aqui ó, de gear, aqui no canto, no canto direito aqui do vídeo, estava com, eu comecei galera, estava com 50 de overall, eu melhorei o time muito, entende? Então eu estou aqui né, com alguns jogadores improvisados, porque tipo assim, tá vendo? Esse aqui está de meio campo, mas ele é meia direita, tá vendo? Ele joga, ele não é muito bom não galera, esse cara aqui é, mas então galera, olha só, esse, esse Robin aqui, eu comprei ele, olha só, se vocês verem ele aí galera, ele é muito bom, compra ele sim, Porque ele é muito foda, né? Também vamos mostrar, vou mostrar aqui, esse daqui ó, Diogo Jorge Teixeira da Silva, o Diogo Jota, ele é muito bom galera, ele é muito rápido, olha isso aqui, aceleração 101, pique 92 né, aí a finalização está 88, O forçador chute está 86, chute de longe está 79, então tudo esses caras é tudo bom né galera, tudo muito bom, estou com um time foda né, e olha só, detalhe, olha o que lançaram aí galera, vocês estão vendo né, O EFA Champions League, um dos maiores torneios de futebol da história né, então galera, hoje eu estou aqui né, eu não vou, eu tenho um jogo aqui contra o Manchester City né, pela faixa de grupos, partidas semanais né, Então porque eu já ganhei tudo contra o Union Boys, contra o PSV, contra o Benfica, esse time aqui que eu não sei o nome, e é isso né, ganhei tudo no mundo, então vamos treinar primeiro né, pra ficar craque, pra, vamos lá, tem que dibrar nesse daqui, Porque o Manchester City é o mais difícil de todos de lá né, meu time tá foda, tá muito bom meu time, mas tem que saber, tem que saber fazer gol, naquele time, mas eu já joguei com um time melhor galera, já joguei contra o Real Madrid, Ah não, o negócio, meu Deus do céu, corre, ai meu Deus, tá dando tudo errado, boa chuta, boa, fiz o gol e consegui, caramba mano, 500 pessoas atrás de mim, que isso, consegui né, pacote da UEFA Champions League, Veio dois pontos da liga, XP, moedas e 32 pontos, não, cinco pontos da, da, pontos das faixas de grupos, beleza, vamos agora nesse daqui né, ser pênalti, pênalti é um pouco mais fácil né, Porque aquele lá foi difícil hein, porque lá eu não acertei quase nada, então vamos lá, Nossa, eu disse que pênalti é fácil, mas esse aqui é meio estranho né, manda aquele lá assim, ai nossa, foi tão alto que ele até não pegou no negócio, Nossa, é difícil hein, ai, eu acho que eu não vou acertar, não acertei, vamos aqui nesse daqui que tá mais fácil né, boa, acertamos ele, ficou tremendo igual um, ai, droga, Última tentativa né, muito provavelmente eu não vou acertar, não vou conseguir né, 3 mil e quanto tem que fazer? Tem que fazer 4 mil, hum, tem que fazer 4, então já vou começar acertando aqui né, pronto, ganhei mil, certo de lá, boa, ganhei mais mil, vamos lá, E por assim que segue né, e esse aqui saiu um pouco mais forte, mas mesmo assim foi, só falta mais um, vamos tentar acertar um pouco mais difícil né, Boa, acertamos, conseguimos né, ainda bem, vamos lá, pacote da UEFA Champions League, Ok, agora tá na hora do jogo, jogo de X galera, por causa que olha só, o time dele é muito melhor que o meu né, Então, vamos lá, vamos lá, o time, ó, o meu time é esse aí né, como eu mostrei pra vocês, Aí, Agüero, Sané, Sterling, De Bruyne, nossa, eles tem, todos os caras fodas, mas, eu acredito na vitória, Vamos lá, ó, vamos começando bem, hein, começando, ó, tá puxando, opa, foi falta aqui, hein, falta aqui, Boa galera, olha que falta perigosa, hein, vou tentar acertar aqui, Olha, o duro que eu quase acertei, opa, ha, 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 a sobradinha, né, E o Mina fazendo gol galera, o zagueirão, ótimo cabeceador, nossa, que, ele bateu muito bem a falta, velho, olha, Ele bateu muito bem a falta, só que aí o Mina tava de perto ali, pra pegar o rebate, né, Boa, recuperamos a bola já, tocou ali no Robin, Dibra, ah, não dá pra Dibrar todo mundo, Toca ali, vamos, pega o De Bruyne, não, não deixa ele no ataque, não, boa, Boa, toca ali no Diogo, nesse jogador aqui, né, opa, eu tentei, não dá, tentei Dibrar o De Bruyne, mas não dá, Balker, De Bruyne, com a bola, toca no Sterling, meu Deus, Ragueiro, meu Deus do céu, Nossa, olha eu tomando gol, ah, eu tocando o De Bruyne, ah, que bosta, olha o De Bruyne, 89 de overall, Eu não tenho jogador de 89, só tenho, o jogador, o melhor jogador do meu time é 85, Meu Deus, boa, trece pra perna esquerda, tenta bater daí, nossa, que falha, que falha do goleiro, Meu Deus do céu, olha a blusinha, ó, galera, meu uniforme personalizado da Champions League, Meu Deus, que falha, não mostrou no replay, só mostrou o jogador, meu Deus, o goleiro falhou muito agora, Um francaço, né, eita, pega a bola, velho, Boa, vai, mina, nossa, tá travando, velho, Não, pelo favor, não, Nossa, que bosta, Coeiro 87, 87, de overall, Olha aí, galera, eu não consigo ir, Boa, marcando, Não, o que que tu arrumou? Não, meu Deus, galera, eu tenho que ganhar essa partida, Se eu empatar, dá como objetivo fracassado, Aí, pega, Boa, boa nada, boa sim, boa, Boa, tenta, demora demais, mano, Falta, Vou ainda tomar cartão, ainda, Eita, Eita, Centra, antes de tomar no cartão, Não deixe o The Brain vir, não deixe o The Brain vir, Nossa, Boa, mina, Manda essa bola pra frente, Nossa, a bola vai certinho dos caras, Perdemos o jogo, galera, Né, perdemos o jogo, Fazer o que? Continuar, Mas eu não desisto facilmente, Olha, eu consegui passar de nível, Liberei a 5-3-2, A tática, Vamos lá, Carregando o jogo, Vamos lá, Carrega aí, Carrega aí que agora eu tô brabo, Vambora, Manchester City contra o último de Lucas, Boa, Robin, Ó, galera, detalhe, Esse Robin aí, Pra quem conseguir ele, Não vende ele, Ele é bom, Ó, Ó, Ai, Ederson, Meu Deus, Ederson, Eu vou ser que frangou daquele jeito, Ederson, Eu tinha esquecido que era o Ederson que tava no, No gol, Né, Tentar bater de longe mesmo, Nossa, Minha nossa, Que defesaça, Agora é gol, Agora é gol, Ou não, Ou é, Nossa, Boa, Toca no, Ah não, Ah não, Velho, Isso aqui tá travando muito, Galera, Vocês não tem noção de tanto que isso aqui tá travando, Ah, Meu Deus, Velho, Faz o gol, Descanteio, Vamos, Robin, Boa, Robin, Boa, Puxa pra esquerdinha, Bateu direto, As bolsas que sempre vai pro gol, Elas que sempre o cara consegue parar, Boa, Uh, Boa, Na trave, Mentira, O que aconteceu, Mentira que ele deu falta, Eu não acredito, Velho, Galera, Por causa que quando tá impedido, Parece que ele tá impedido, Opa, Recuperei a bola, Hein, Agora é gol, Aê, Boa, Vard, Boa, Vard, Seu mito, O Vard é bom, Galera, Ela é bom, Ela é bom, Nossa, Bateu bem, Vamos lá, Galera, 72, 72, Vamos lá, Vamos Vard, Vamos, Boa, Tem, Tem tu, Pelo menos, Debrautamente, Né, Cruzamento no Thalesca, Que colasso, Nossa, Nossa, Foi mal, Ederson, Eu sei que essa daí, Nossa, Essa daí não dava pra pegar não, Nossa, Que cruzamento, Certinho, No pezinho do cara, O cara mandar um bombaço, Bugou, Meu Deus, E agora, Em Master City, Tá complicado pra vocês, Vamos fazer mais um, Vai, Só de honra, O Arroben, Opa, Vai pra onde? Ai, Golaço, Meu Deus do céu, Eu falei que esse Robin é bom, Eu falei que esse Robin é bom, Meu Deus do céu, Que golaço, Nossa, Ah, Não mostrou replay, Por quê? Caralho, Que golaço, Velho, Boa, Perô, Já tocou, Vamos fazer mais um, Se der, Se der, Não vou deixar fazer gol não, Boa, Talisca, Deixa a bola pra frente, Vai, Boa, Varde, Meu, Tá travando demais, Mano, Para de travar, Trem, Acabou o jogo, Bem na hora que eu peguei a bola, Já ia mandar aquele chute bonito, Mas tá bom, 3 a 1, Tá bom, Tá ótimo, Tá ótimo, Bom galera, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Né, Uma, Uma vitória e uma derrota, E ó, Consegui um jogador novo da Noruega, Que é da Champions League também, Né, Só que ele não é bom não, 70 de verão, Só que eu preciso dele, Né, É isso, Se você gostou, Deixa o seu like, Se inscreva no canal, Né, Inscreva no canal, Pra, Ajudar nós aí, E é isso, Falou galera, Tchau, Uou,